Olá, meu nome é Erika Vieira, eu vou falar sobre a vulnerabilidade da pessoa com deficiência para a Covid-19 e minha orientadora é a professora Lília Maria de Azevedo Moreira, do Instituto de Biologia da UFBA. A justificativa desse trabalho se dá pela necessidade de estudos, além de buscar garantir o acesso à saúde das pessoas com deficiência. O objetivo é descrever os principais aspectos potencializadores da vulnerabilidade da pessoa com deficiência durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. E a metodologia se deu por meio de uma revisão de documentos, artigos e portarias que tratam da temática no bienio 2020 e 2021. Esse trabalho é uma parceria do Programa Genético e Sociedade do Instituto de Biologia. Caracteriza-se a pessoa com deficiência como possuidora, entre aspas, de um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. É o que diz o artigo 2º da Lei Federal nº 13.146, de 2015, a Lei Nacional de Impulsão. A vulnerabilidade possui dimensões e a pessoa com deficiência, ela perpassa a condição de vulnerabilidade genética e passa a ter condições de vulnerabilidade sociais, culturais, educacionais e de saúde. Esta última, evidenciada pelas questões relacionadas à pandemia de Covid-19. O contexto brasileiro, ele nos traz um pouco mais de preocupação em relação a isso, devido à desigualdade social, à baixa renda, ao saneamento básico precário e à possibilidade de grandes aglomerações, de conviver em grandes aglomerações. Nesse sentido, a pessoa com deficiência, ela possui um risco maior de contaminação devido às dificuldades de medidas básicas de higiene, como a lavagem das mãos, além da dificuldade de manter o distanciamento social, a própria dificuldade da acessibilidade, seja os serviços de saúde ou a outros serviços essenciais de assistência. Além disso, dificuldades do acesso a informações de saúde pública, possuidoras de doenças prévias, comorbidades que podem dificultar mais ainda essa questão do risco da contaminação, além de dificuldades de cuidar de saúde. Aliado a tudo isso, a pessoa com deficiência, muitas vezes, necessita de um cuidador, de uma terceira pessoa externa, isso dificulta a questão do distanciamento social. E alguns estudos genéticos, eles demonstram que a pessoa com deficiência, muitas vezes, apresentam deficiência respiratória intrínseca, ligado àquele distúrbio genético. Então, alguns estudos, eles estão se debruçando em relação a isso, sobre o perfil genético das pessoas, em relação à pessoa, em particular, em relação à pessoa com deficiência. Então, alguns transtornos global de desenvolvimento, como a síndrome de Ritchie, síndromes cromossômicas, como a síndrome de Dow, síndrome de Prader-Willi, distúrbios vendelianos, com brancofibrose cística, anomalias lábio-palatinas, perturbações do crescimento, erros inatos do metabolismo e doenças neuromusculares. Todos esses distúrbios genéticos, eles já vêm acrescidos, entre aspas, com dificuldades respiratórias. e com o maior risco de contaminação pelo COVID, as pessoas com deficiência que tiverem a infecção pela COVID, podem agravar o seu quadro. Nesse sentido, a gente conclui que os estudos genéticos, eles podem auxiliar tanto no tratamento, quanto no prognóstico dessas pessoas com deficiência. E é importante que se criem estratégias prioritárias, sejam por meio de políticas, sejam por meio de programas, para que, a partir disso, haja, de fato, a garantia do direito das pessoas com deficiência. Essas são as minhas referências. Eu agradeço.